Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a esse novo quadro aqui no canal, que é o Carreira na Gringa. Eu sei que eu já falo sobre carreira aqui nos Estados Unidos, eu vivo comentando como fazer a sua transição, mas eu cheguei à conclusão de que só eu falando, às vezes, vai trazer sempre a mesma visão das coisas para vocês. Então eu resolvi trazer outras pessoas para contar os seus relatos, porque eu acredito que a gente compartilhando experiências às vezes ajuda, inspira, às vezes dá uma ideia que a pessoa não tinha pensado antes. Então esse é o meu estudo com esse quadro e eu espero que você goste. Se você tem uma transição de carreira no exterior, você mora fora do Brasil e quer contar a sua transição de carreira, Alper não conta, tá, gente? Alper não é transição de carreira. Me manda mensagem no Instagram e aí a gente conversa, eu escuto a sua história e talvez você possa participar na próxima temporada, porque essa mini temporada que eu estou fazendo agora já terminou. Mas é isso, vamos à convidada de hoje. Oi, pessoal do canal da Vê, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Laís Gonçalves, eu tenho 33 anos e eu sou fundadora e CEO da Menina Viajei. A convite da Verônica, eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco do meu histórico de transição profissional do Brasil para os Estados Unidos. Vê, antes de mais nada, muito obrigada por essa oportunidade. Estão me sentindo muito chique de estar participando dessa série. Bom, eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo, e cresci ali do lado, em Sumaré. Hoje eu moro com meu esposo e meus dois filhos peludos, o tio Yalili, em Miami, na Flórida, um estado no sul geográfico dos Estados Unidos. E eu digo geográfico porque culturalmente aqui é os Estados Unidos da América do Sul. A gente sempre zoa que um dia queremos mudar para os Estados Unidos. Quem sabe Colorado, Califórnia. Bom, meu processo migratório para a Flórida começou em 2011, quando eu decidi ser au pair. Na época eu não tinha ideia de que um dia eu moraria na Flórida. A Flórida meio que aconteceu na minha vida. Só para dar um pouco mais de contexto para vocês, eu terminei a faculdade de Letras na Unicamp em 2010 e naquele ano eu tinha dado entrada no meu processo de au pair. Na minha opinião, honestamente, au pair é um dos programas de intercâmbio com o maior custo-benefício. Você vem para morar com uma família americana, cuidar dos filhos dela, você recebe um pagamento semanal de cerca de 200 dólares e room and board, que é tipo o alojamento na casa da família e comida. Além de mais 500 dólares para estudar. Ajuda, mas já aviso que não é muito, porque estudar aqui custa os olhos da cara. Ah, e queria ressaltar também que a minha história não é a história clássica de me casar depois do au pair. Então, senta aí, pega a pipoca, porque a minha transição profissional foi um processo de quase 10 anos. Na verdade, eu vim, fiz o programa de au pair de fevereiro de 2011 a março de 2012 e voltei para o Brasil. No ano que eu comecei o processo de au pair, eu dava aulas de inglês em tempo integral para duas escolas de idiomas grandes do Brasil. E tinha sido até oferecido um cargo de coordenador em uma das filiais. Mas eu agradeci e me joguei no intercâmbio, porque viver a experiência do intercâmbio era muito mais importante para mim naquele momento da minha vida. Admito que, ao chegar aqui nos Estados Unidos para ser au pair, foi um choque cultural atrás do outro. Desde comida até clima, adaptação, mesma maneira como as pessoas vivem a vida por aqui. E além do choque cultural, veio a questão profissional. Eu nunca tinha sido babá na minha vida. Mas, antes que vocês achem que eu dei um migué no formulário da agência de au pair, saibam que eles aceitam horas trabalhadas como professores de criança, como horas válidas de cuidado infantil, do famoso child care. E no meu caso, eu tinha muito mais de mil horas de trabalho como professora de inglês, de crianças e adolescentes. E foi por isso que eu pude me candidatar ao programa. Daí que deixar de ser professora para lidar com cozinhar, limpar e arrumar casa, separar briga de criança, trocar fralda, foi um baita de um período de adaptação. Uma das coisas mais difíceis para mim era morar no meu emprego. É como se você não parasse de trabalhar nunca, sabe? Não tem aquela desconexão de quando eu terminava o meu trabalho na escola de inglês e ia embora para casa. No au pair, querendo ou não, a gente é meio que mãe e filho dos outros. Enfim, é um relacionamento completamente diferente do relacionamento de professor e aluno. Bom, mas você já deve aí estar perguntando. Amada, mas e a Flórida? Eu cheguei para ser au pair em Atlanta, na Georgia. Daí eu entrei de rematch, que é trocar de família no programa do au pair. E faltando quatro dias para acabar meu rematch, eu consegui uma família em Quibiscay, na Flórida. E depois de sete meses eu tive outro rematch, mas consegui outra família também aqui da Flórida. E foi assim que acabei fazendo amigos, conhecendo pessoas aqui, porque durante o meu ano de au pair eu passei a maior parte do meu tempo na Flórida. E eu não vim para cá profissional, é porque foi onde que a família do rematch deu certo. E por isso que quando eu voltei, após o au pair, eu voltei para cá. Ao final do meu ano de au pair, que não foi exatamente um ano fácil, eu não quis renovar o programa porque eu queria voltar a ter um emprego que não fosse de babá. Eu voltei para o Brasil e depois de três meses no Brasil eu comecei a trabalhar como analista de TI para o SPOC da IBM, que é tipo um call center, mas para clientes corporativos. E não, eu não manjava nada de TI. Mas eles têm muitos passo a passo, treinamentos, protocolos, então eu aprendi meu trabalho bem rapidinho e, modéstia à parte, me sai super bem porque eu cheguei a ganhar quatro prêmios no ano que eu trabalhei lá. Entretanto, na época eu namorava um rapaz americano desde a época do au pair e queria porque queria voltar para os Estados Unidos. Daí que eu dei meus pulos, larguei meu emprego na IBM e vale notar que na época eu ia ser promovida de novo, mas eu falei, não, vou voltar para os Estados Unidos. Tirei meu visto de estudante em agosto de 2014, quando eu já nem namorava mais lá o moço americano, eu comecei a faculdade de administração de empresas aqui na Flórida. Eu me formei em administração de empresas em 2016 e aqui, quando você faz faculdade, você pode solicitar uma permissão de trabalho durante ou após o curso. Durante o curso chama CPT e após chama OPT e eu escolhi o OPT. Terminei o curso em 2016 e em 2017 eu comecei a trabalhar como gerente de projetos e inventários de uma multinacional aqui em Miami e foi uma das melhores experiências corporativas na minha vida. Eu me senti assim num diabo veste prada, chegando naquele prédio super lindo em Miami. Em 2017 foi quando eu também fundei o Menina Viajei, que começou como uma plataforma bem despretensiosa para dar dicas de inglês e motivar os meus inscritos e hoje é uma plataforma através da qual eu ofereço curso de inglês online gratuito, prática de conversação gratuita e cursos online pagos e aulas particulares de inglês. Com toda certeza eu senti muita dificuldade de transicionar profissionalmente por ser imigrante, porque conseguir trabalhar legalmente nos Estados Unidos é bem difícil. Permissões de trabalho são bem restritas e demoram para serem emitidas, mesmo quando a gente tem a solicitação aprovada. Outra questão é que, por exemplo, eu perdi o meu emprego na multinacional, em que eu ganhava um salário top. Bota uma música de tristeza aqui, por favor, vê. E eu perdi o meu trabalho porque a minha permissão de trabalho da época expirou. Na época eu fiquei super chateada, mas o lado bom disso é que eu pude focar na menina viajei. Em dezembro daquele ano, meu marido, que também é imigrante brasileiro, depois de dois anos e meio de namoro, me pediu em casamento e por isso eu pude solicitar residência americana, já que ele é residente. Enquanto eu aguardava minha documentação, eu voltei para a faculdade aqui, adquiri um bacharelado em Supply Chain Management, que é gerenciamento de cadeia de suprimentos, controle de estoque, logística, inventário, compras, dentre várias outras atividades. Por dois anos eu ajudei as pessoas gratuitamente na internet, e em 2020, quando eu recebi a minha permissão de trabalho novamente, por causa do processo do Green Card, daí eu tornei a minha plataforma oficialmente um negócio, podendo ajudar as pessoas com recursos melhores. Em nenhum momento eu me arrependo de ter saído do Brasil, o Brasil sempre vai ser a minha casa, a diferença para mim é que agora eu tenho duas casas. O difícil mesmo é ficar longe da família, e admito que é aquele acesso constante à comida brasileira, que é muito top, né? Eu sempre quis ser professora, migrei para a área de negócios por um tempo, mas acabou que no fim eu consegui voltar para a área de ensino, que é realmente o que eu amo fazer, mas podendo aplicar as habilidades que eu obtive nas minhas faculdades de business. Eu acho que o maior desafio de todo esse processo foi paciência. Ter paciência. No Brasil, como cidadã, eu fazia o que eu queria profissionalmente, já que o buraco é mais embaixo. Então eu tive que aprender a entender que os momentos em que eu estava no limbo, ou aguardando alguma documentação, era uma fase. Eu focava no presente, e quando atingia meus objetivos, era festa. Minha dica para quem está passando por isso é, corra atrás dos seus objetivos, mas não deixe de celebrar as pequenas conquistas, como a conclusão de cada meta, e viva o presente, sem ficar obsessivamente pensando no futuro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E é isso, pessoal. Eu espero que a minha história possa te ajudar de alguma maneira. Se precisar de ajuda com inglês, ou tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, arroba meninaviajei, ou pelo e-mail laís, arroba meninaviajei.com. Um super beijinho. Bye!